Bom, acho que vocês viram que eu direcionei a minha pesquisa para o meu trabalho para uma área específica, né? Então, nessa área tiveram três mulheres que eu admiro muito e que ainda estão no mercado, né? A Maria José Fonseca, que foi pioneira na área de pesquisa em celulose. Ela trabalhava na Cenibra até dois anos atrás e se aposentou. Uma outra pesquisadora que se chama Vera Sacon, que hoje está trabalhando lá na China e que está em serviço. E uma terceira que se chama Helenice Maia, que hoje ainda trabalha na Suzano. Essas mulheres, elas são referências, porque quando eu comecei a minha carreira, você olhava elas lá. Ah, você já ouviu falar da Maria José? Nossa, uma mulher naquele meio que não tinha nenhuma mulher. Então, você já falava, eu quero chegar onde essa pessoa chegou. Então, essas três mulheres foram inspiração para mim e me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Eu também, assim, durante a minha formação, eu não tive muito contato com grandes cientistas mulheres, mas eu tive o privilégio e a sorte de, até o final, na verdade, desse ano, até o início desse ano, eu só tive líderes mulheres. Então, desde que eu comecei ali na indústria, eu tive líderes incríveis, que foram, assim, essenciais. Então, Kátia Chiroma, Luciana Viviani, que espero que esteja assistindo, foram incríveis, assim, realmente para a minha formação. E serviram como inspiração mesmo, de olhar e falar, olha, eu quero um dia ser igual a ela, que está ali quebrando barreiras numa indústria que, dez anos atrás, ainda era bem mais masculina, numa parte também onde não eram tão presentes as mulheres. Então, realmente foram inspirações, assim, e me ajudaram muito. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.